A comunicação era através de corpos. E foi assim por muito tempo, porque era quase impossível trocar informações com seu próprio atendente de telefone quando todos os outros corretores e pessoas estavam gritando ao mesmo tempo. Esse sistema de negociação se desenvolveu ao longo dos anos, até que essa precisão e velocidade de operação estivessem entre as negociações ao ar livre. Ela atingiu seu pico entre 1900 e 1921 e o interesse público em títulos cresceu constantemente. Novas emissões de ações de indústrias poderosas e o mercado evoluiu. Ticker Tape O Ticker Tape foi o método mais antigo de comunicação financeira elétrica dedicado a transmitir informações sobre os preços das ações por mil delícias telegráficas. Sua utilização ocorreu entre 1870 e 1970. Consistia em uma fita de papel que passava por uma máquina chamada Stock Ticker, que imprimia abreviações de empresas como símbolos alfabéticos seguros por informações numéricas sobre o preço e o volume das transações das ações. Embora o sistema de impressão telegráfica tenha sido inventado pela Royal Mall, em 1846, modelos anteriores eram frágeis e exigiam energia manual, o que frequentemente resultava em desincronização entre revertente e destinatário. Por isso, esses modelos não se tornaram populares para o uso comercial. O Ticker foi aprimorado com peso mecânico em 1856, tornando-se viável para o uso comercial, com o sistema de resincronização em 1858. O primeiro sistema de cotação de ações usando uma impressora telegráfica foi inventado em 1863 e apresentado na cidade de Nova York em 1867. Nas fases iniciais, as cotações de ações eram fornecidas por um mecânico. Depois, as cotações eram a longa distância, por meio de fiação telegráfica. O Ticker usava o mesmo símbolo do código BOSSE para transmitir mensagens. Uma das primeiras máquinas práticas de Ticker de ações, o Ticker de ações universal, desenvolvido por Thomas Edison em 1869, utilizava caracteres alfanoméricos com uma velocidade de impressão de cerca de um caractere por segundo. Antes disso, os preços das ações eram entregues manualmente, por meio de mensagens escritas ou verbais. Dado que o intervalo de um tempo útil das cotações individuais era muito curto, elas geralmente eram enviadas a longa distância. Portanto, resumos agregados eram enviados normalmente uma vez por dia. O aumento na velocidade proporcionado pelo Ticker permitia vendas mais rápidas e precisas, pois o Ticker atualizava continuamente o preço de uma ação sempre que houvesse uma mudança efetiva no preço, tornando a negociação mais ágil. Pela primeira vez, as negociações estavam ocorrendo em tempo quase real, na década de 1880, com mil cotações de ações instaladas nos escritórios de banqueiros e corretoras de Nova Iorque. Em 1890, os membros da Bolsa concordaram em criar Nova Iorque Coquation Company, adquirindo todas as outras empresas de cotações para garantir a precisão nos relatórios de atividade de preço e volume. As cotações de ações utilizavam a tecnologia das máquinas de telégrafo recentemente inventadas, com a vantagem de que a saída era um texto legível, em vez dos pontos e traços do código Morse. Uma máquina de escrever especial, projetada para operar em fios telegráficos, era usada na extremidade oposta da conexão do fio telegráfico com a máquina de cotações. O texto digitado na máquina de escrever era exibido na máquina de cotações na outra extremidade da conexão. As máquinas imprimiam uma série de símbolos de cotações, geralmente formas abreviadas do nome da empresa, seguidas por informações breves sobre o preço das ações daquela empresa. A palavra tique vem do som distinto que as máquinas faziam ao imprimir cursos na linha telegráfica. A roda de letras girava passo a passo até alcançar o símbolo correto, e em seguida imprimiam. Uma roda de letras típica consistia em 32 símbolos e era necessário fazer uma média de 15 passos até que a próxima letra pudesse ser impressa, resultando em uma velocidade de impressão muito lenta, de cerca de um caractere por segundo, em 1883. Os teclados transmissores de tique se assemelhavam ao teclado de um piano, com teclas pretas indicando letras e números, e as frações correspondentes a duas rodas rotativas no tique. Na década de 1930, tornaram-se disponíveis tiques mais novos e eficientes, mas ainda havia um atraso de aproximadamente 15 a 20 minutos nessas versões mais recentes e aprimoradas do tique. Por volta de 1909, Richard Wyckoff desenvolveu um método para rastrear os grandes players através da leitura da fita. Ele pegava as informações da fita e criava um gráfico de ondas. Nesse gráfico, ele tinha informações como hora, duração, preço, deslocamento, volume e atividade. Depois de toda a evolução tecnológica, o mercado virou digital e hoje todas as informações estão dentro de nossos computadores e celulares. Apesar de muitas leituras do mercado com base nos primórdios da bolsa evoluíram tecnologicamente, como análise de order flow e gráficos de footprint, as análises de preço e volume utilizando ondas de Wyckoff com as informações no gráfico continuam entregando os rastros dos grandes players. Até onde eu sei, David Ways foi o primeiro a dar atenção a essa análise. Ele desenvolveu alguns plugins e faz essa leitura. Ele conta em seu site que esse foi um projeto de quase 30 anos de estudo. Mas, como o mundo todo se aperfeiçoa, anos depois surgiram novas ferramentas no mercado, fazendo a leitura de ondas como a Wyckoff fazia. Um dos plugins mais conhecidos mundialmente que faz essa leitura é o M-Box Wave. Outro plugin que está ganhando proporção mundial é o WAPV System. Se você pegar a leitura de que o Wyckoff fazia com as ondas, são as mesmas que fazem o WAPV System. O WAPV System possui na leitura das ondas, além do preço e volume, ele também possui a leitura do preço e algoritmos para identificar possíveis pontos de reversão, sempre seguindo as premissas das três leis de Richard Wyckoff. Oferta e demanda causa e efeito esforço versus resultado. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!